O que é o professor Antônio Augusto? Eu sou trombonista e, nas minhas leituras, achei uma coisa bem interessante, que foi a questão do glissando. O glissando, para a gente, é uma coisa, para mim, especialmente, tornou-se bastante interessante, porque parecia uma coisa normal, mas era muito mais séria do que tão simplista, como muitas pessoas acham. Então, eu fui buscar um pouco da história dessa prática, e isso tem um pouco do contexto social mesmo, de época. E aí, parte dessa pesquisa, dessa reflexão que eu fiz, eu fiz ela em excertos orquestrais, tanto da nossa música brasileira quanto da música orquestral ocidental. Alguns tratados atuais e outros um pouco mais antigos, que falam um pouco sobre isso, revisões bibliográficas também, e fontes disponíveis na plataforma do YouTube. Então, a minha principal reflexão sobre isso, como eu disse, é trazer um pouco a origem disso, né? É um tanto difícil a gente falar onde começou exatamente, ou como começou isso, até porque ela aparece somente grifada ou descrita numa composição de glasmo 9, que é o primeiro registro que a gente tem até então. Além disso, o uso do glissando também por Villa-Lobos, que é um dos objetos do meu trabalho, e é bem interessante porque Villa-Lobos também usa bastante isso, principalmente com os cellos, e ele usa isso até com dobramento de voz para os trombones. Além disso, a gente tem o glissando também como ferramenta técnico-pedagógica e performática. Quando eu digo técnico-pedagógico, é porque, talvez vocês já tenham visto, os trombonistas ficam lá, e ficam fazendo isso o tempo todo, ou durante os primeiros 15 minutos, né? Então, isso serve como um aquecimento do instrumento, um aquecimento da coluna de ar, propriamente dita, né? Porque isso causa um efeito quando a gente está tocando. E performática, eu digo porque ele está inserido nesse tipo de repertório, tanto orquestral quanto, vamos chamar de música popular, seja ela brasileira ou do jazz, especificamente, né? E, inclusive, o glissando faz parte também, ele figura dentro das técnicas estendidas, né? Ao lado de multifônicos e outras coisas mais que os compositores desenvolveram ao longo de suas composições. Juntamente, inclusive, com os músicos que tinham disponibilidade para estar fazendo essas coisas. Então, eu coloquei aqui alguns conceitos, né? O glissando é um efeito deslizante, né? Então, é uma nota... A gente consegue ouvir todas as notas, desde onde ele começa até onde ele termina. É bem peculiar da harpa, né? E do piano. Porém, as citações também trazem... Cita o trombone. E os primeiros relatos disso foram descritos por Ramon e Carlo Farina com respeito à prática do violino. E aí, depois, tem uma outra... Que aí já... Uma citação mais nova. Que onde... Eles falam que o trombone é o principal fonte de... Uma das principais fontes do glissando dentro do repertório... Dentro da orquestra, né? Como instrumento. Então, o uso do glissando tomou... Se tornou recorrente... A partir do século XIX, quando ele começou a ser descrito, né? No repertório orquestral. Porém, a influência do jazz é muito grande nisso também. Sobretudo na América. E a gente também não pode... E também a gente não pode esquecer disso que... Grande parte da prática popular, ou da prática que não acontecia especificamente na igreja, ela não era registrada. Então, assim, a gente pode ter fortes indícios disso, Por isso que o glissando, ele tinha uma grande influência fora da igreja e fora da prática orquestral. Então, tem um dado interessante aqui sobre... Quando Miro faz uma visita à América, e ele cita... Vou ler porque é um pouco grande. Então, ele fala... O trombone cujo glissando tornou-se um dos mais populares meios de expressão a quem são confiadas as melodias mais suaves. Então, se a gente ouvir algumas composições do Miro, muita coisa que ele escreveu nos trombones, ou para um trombone solo dentro da orquestra, em algum momento ele utiliza o glissando. Porém, nessa mesma época, nesse mesmo período, também existia uma crítica com relação ao glissando, por conta da estética, e até mesmo a questão técnica, tem um relato de um... um periódico, né? Que diz assim... A demanda por trombonistas para as chamadas bandas de jazz não só tornou difícil mantê-los em orquestras sinfônicas, mas está destruindo sua eficiência artística. A principal característica da música jazz é o deslizar, vulgar, de um tom ao outro. O glissando... Tocar assim estraga com a embocadura do músico e se persistir inevitavelmente incapacita-o para a música artística, ele é insuficiente apontar que a necessidade de uma embocadura correta, sensível e essencial. Então, quando o autor diz isso, ele está entrando no campo da estética, está entrando no campo técnico do músico, né? Ele está falando da coisa pessoal que... Então, é bem complicado isso. Um professor de Paris, André Lafosse, também, deu a sua contribuição, na verdade, ele diz uma coisa bem pessoal, ele fala, não se deve dar muita atenção a isso, eles são de mau gosto, e muitas vezes o autor serve disso apenas para enfatizar-se em uma situação grotesca. Então, a gente tem vários apontamentos sobre isso dentro do decorrer da história da música, e essa coisa aqui, por um lado, é uma característica do instrumento, também é apontada, de certa forma, como um vilão da história. Eu trouxe alguns exemplos aqui, bem rápidos, mas acho que é interessante a gente ouvir, tem uma gravação do Pássaro de Fogo, com o próprio Stravinsky Regen. Então, a gente tem uma gravação do Pássaro. A gente tem uma gravação do Pássaro. Bom, enfim, na verdade, eu só queria apontar um dado bem interessante do Bolero de Ravel, que é um dos solos orquestrais mais difíceis que a gente tem para fazer. é uma das primeiras gravações, talvez a primeira, com o próprio Ravel Regeno e o trombonista com quem eu citei, que eu disse há pouco, André Lafosse, que foi professor do Conservatório de Paris. Esses sinais em vermelho na parte são sinais que a gravação traz o glissando. porém, o original, que é esse que está disponível no IMSLP, não tem esses glissandos escritos. E, tradicionalmente, nós, trombonistas, numa audição de orquestra, nós fazemos apenas o primeiro que está escrito lá em cima e esse segundo aqui, que, na verdade, não é nem um glissando, mas é uma apogiatura. Então, é até um outro assunto para ser voltado, ser um pouco mais estudado. E, infelizmente, não rodou aqui. Seria interessante, uma gravação bem interessante. Se vocês procurarem, é Bernstein introduz Stravinsky. Está bem interessante de vocês estarem ouvindo. Obrigado. Então, é uma tessitura um pouco... Não é uma tessitura tão aguda, mas é uma tessitura já com uma extensão um pouco complicada. E a gente fica 11 compassos, ou 11 compassos, quase 10, 11 minutos esperando. Porque começa uma caixa e vai todo mundo, todo mundo, até chegar o trombone. Então, a gente tem que tocar, muitas vezes, gelado isso. Gelado que eu digo assim, a gente aqueceu, o concerto começou, e você está sentado lá, esperando todo mundo tocar, e você vai tocar sozinho depois, na cozinha. Que tem outro adendo, a questão até que a Soraya estava dizendo, da performance e tal. Então, até existe inúmeras pessoas que falam, quando eu fui entrar, eu toquei um tom acima, o cara entrou, ao invés do cibenol, ou entrou no dó. Tem pessoas que, sei lá, tem um pequeno espasmo, às vezes acaba perdendo a pressão, ali no momento. Cada um tem uma sensação um tanto de diferente, mas se torna um pouco difícil, por conta dessa extensão. Porque você atacar, depois de dez minutos, um si bemol assim, frio, frio, é um pouco difícil. Tem que ser um pouco mais frio que o instrumento nessa hora, para poder tocar, mais tranquilo. Recentemente, eu tive uma experiência não muito ruim, quer dizer, não muito boa, aliás. Eu estava, na verdade, preparado para fazer. Mas, na hora, sendo menino, acho que os clarinetes estavam esperando, já tinham tocado uma sessão, e eles estavam esperando, eles tocariam depois. Então, eu entrei na minha tonalidade, no cibenol, e eles entraram no ré, no cibenol, aí ficou aquele choque, e eu fiquei desesperado, porque eu não sabia se eu estava certo, se eu realmente, será que eu contei certo, ou se eu contei errado. Enfim, mas eles estavam errados. Realmente, eles entraram em uma sessão antes. Eles foram demitidos. Não dá para tocar o exemplo, não? Ah, o encontro do computador, no arquivo. É, tira do PowerPoint. Tocou o exemplo, que deu muito errado. Tem que ir lá no arquivo. Certo. Tocou. 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 Obrigado. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 O BASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL sei lá, de alguém gritando ou como o próprio Stravinsky fez isso o pássaro de fogo que é justamente sei lá, um sobrevoo ou um simples grito do pássaro acho que é isso Obrigado Obrigado